Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo Hoje eu vou preparar o lanchinho da tarde para os ternurinhas Gabriela, o que eu vou fazer para o lanche da tarde? Cuscuz com Oropronobis Eita delícia! Esse cuscuz é super recheado pessoal Eu vou aproveitar a sobrinha do almoço de ontem Eu fiz uma carne de porco pessoal E vou estar colocando aqui no cuscuz para rechear E as folhas de Oropronobis também dão um gostinho bem especial no cuscuz Você que está assistindo o vídeo, deixa o seu like Se não é inscrito e gostou desse tipo de conteúdo, se inscreva e ative o sininho Assim você vai ficar por dentro das novidades do canal Cássia Ternura Agora vamos lá para o preparo do nosso cuscuz com Oropronobis Eu vou colher algumas folhas de Oropronobis Para fazer o cuscuz temperado com folhas de Oropronobis Olha aí pessoal Olha que lindeza está o meu pé de Oropronobis Olha isso Para quem tem anemia pessoal, fica a dica Para estar consumindo folhas de Oropronobis Viu pessoal, é ótimo para quem tem anemia Olha aí Você pode estar comendo as folhinhas da salada Ou fazendo receitas Colocando no arroz, no feijão E também no cuscuz que eu vou fazer hoje Mostrar para vocês como fazer esse cuscuz temperado com folhas de Oropronobis Vamos lá Vou colher aqui algumas folhinhas Pé de Oropronobis pessoal, é super fácil de pegar É só você pegar uma galha assim Corta uma galinha Você pode estar plantando diretamente na terra Ou você pode estar plantando assim num potinho de leite Até a muda firmar Aí você pode estar plantando num local desejado Pega fácil pessoal, olha aí É uma trepadeira, ela vai longe Estou sempre fazendo a poda dela Só que ela vai lá para o outro lado do muro Lá para o lado do vizinho Olha aí Os espinhos do meu pé de Oropronobis Olha isso Esses espinhos aqui tem que tomar muito cuidado Olha aí É conhecido como unha de gato Olha só Esse pezinho é bem antigo, viu pessoal Está sempre produzindo folhinhas Aqui Mais espinhos Vai subindo Tem que tomar cuidado pessoal Porque tem uns espinhos Parece ser unha de gato Espeta bastante Tem que tomar muito cuidado Olha Que lindo Olha aí Olha aí pessoal Essa aqui é a carne de porco Que eu vou estar usando Para fazer a receitinha de hoje É a sobrinha do almoço de ontem Pessoal Eu assei essa carne de porco No forno E olha só Ficou bem douradinha e temperada Deixei assar bem Olha aí Ficou bem douradinha Então eu vou estar aproveitando Pessoal Se você não tiver A carne de porco Você pode estar usando Um frango desfiado Uma carne desfiada Tá bom Você pode estar aproveitando Aí a sobrinha do seu almoço Pessoal Dá para fazer Essa receitinha Utilizando a sua sobrinha do almoço Que você tem aí na sua casa Então vamos lá Que eu vou mostrar para vocês Os ingredientes Que eu vou usar Para fazer a receita de hoje Aproveitando as sobrinhas Do almoço de ontem Vamos lá Aproveitando as sobrinhas Pessoal Agora eu vou mostrar para vocês Os ingredientes Que eu vou usar Para fazer o cuscuz temperado Olha só Aqui tem um pedaço De carne De porco Que eu já temperei Foi assada ontem Aqui eu tenho Umas folhinhas De orapronópolis Que eu também vou colocar No cuscuz temperado O cuscuz Pessoal Eu deixei hidratando De um dia para o outro Mostrei aí no início do vídeo Fui molhando a massa do cuscuz Usei o flocão Molhei aos pouquinhos E deixei de um dia para o outro Tá pessoal Para a massa ficar bem hidratada Assim o cuscuz fica bem saboroso Tá bom Esses são os ingredientes Que eu vou usar Para fazer esse cuscuz temperado Super fácil de fazer E você pode estar aproveitando Aquela sobrinha do almoço Sobrou frango Ou sobrou carne Você pode estar aproveitando Para temperar o seu cuscuz Agora vamos lá Para o preparo Do cuscuz temperado Com orapronópolis Como a minha carne Já está temperada Eu só vou picar Colocar um pouquinho de água E acrescentar As folhas de orapronópolis Tá? Vamos lá. Vamos lá. E as folhas de oropronópolis. Agora eu vou dar uma leve refogada com um pouquinho de água, tá? Aqui está o cuscuz que eu já deixei hidratando de um dia para o outro, tá? A quantidade, pessoal, eu não passei porque vai de acordo com a quantidade que você quer fazer na sua casa, tá? Aqui eu estou usando a metade do saquinho de cuscuz. Aqui eu dei uma leve refogada na carne com as folhas de oropronópolis. Agora eu vou misturar na massa de cuscuz. Não coloquei sal porque a carne já está temperada, tá? Mas aqui eu vou misturar e vou verificar se já está bom de sal ou não. Ó. Vou misturar aqui tudinho. Olha só. Vai ficar um cuscuz bem recheadinho, bem temperadinho, porque é uma sobrinha do almoço. Então a carne já pega aquele gostinho, né? Olha aí. Vou colocar aqui um pouquinho de sal, tá? Ó. Vou misturar. Eu gosto de estar colocando o sal no cuscuz quando eu deixo de um dia para o outro, mas eu acabei esquecendo. O sal é a gosto, pessoal. Conforme você vai colocando o sal, você vai misturando, experimentando, tá bom? Então tá aí, ó. Já misturei bem. Agora eu vou colocar na cuscuzera. Essa aqui é a minha cuscuzera. Já coloquei a água, ó. Você coloca a água até a medida. Olha aí. Agora eu vou colocar a massa temperada para cozinhar. Coloquei todo o cuscuz. Agora eu vou ajeitando com a colher sem fazer pressão, tá? Não pode pressionar o cuscuz, tá, pessoal? Só vai ajeitando assim com a colher, ó. Vai dando aquela ajeitadinha. Olha aí. Sem pressionar a massa do cuscuz. Olha só. Prontinho. Já coloquei toda a massa do cuscuz. Agora eu vou levar para cozinhar por 30 minutos. Pessoal, o cuscuz com a Oropranópolis. Ficou pronto. Olha só a fumacinha. Está bem quentinho, né, Gabriela? Sim. Esse cuscuz fica super recheado, pessoal. E bem saboroso. Agora eu vou experimentar enquanto está assim, ó. Quentinho. Ele já está totalmente recheado. Não precisa nem você colocar manteiga, pessoal. Porque ele fica assim, ó. Bem molhadinho. A massa bem saborosa. Agora eu vou experimentar. Música 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 Pessoal, eu vou continuar comendo o meu cuscuz com Oropranópolis. Espero que vocês tenham gostado desta dica, né, de estar usando aí as folhas do Oropranópolis no cuscuz. Fica muito saboroso e você pode estar aproveitando aquela sobrinha do almoço, seja carne ou frango. Fica uma massa bem saborosa. Espero vocês nos próximos vídeos. Um beijo e um abraço ternurinha para cada um de vocês. Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.